Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2016 nível 2. Questão 2. Com o desenvolvimento da robótica, buscou-se cada vez mais a semelhança entre homem e máquina, diminuindo a possível reação negativa dos humanos em relação aos robôs. Este é o robolão, ele foi o mascote da Robocup 2014, que ocorreu em João Pessoa, aqui no Brasil. Ainda que por fora ele tenha algumas semelhanças com o ser humano, por ter cabeça, olhos, braços, mãos, pernas e pés, por dentro ele é diferente. Onde estariam nossos sistemas, no robolão encontramos motores e fios. Os fios se encarregam pela transmissão de energia elétrica e dados, que podemos associar ao nosso sangue a informações nervosas. Considerando essa analogia, quais são os sistemas responsáveis pelas transmissões de sangue e dados no nosso corpo, respectivamente? Alternativa A. Sistema respiratório e sistema nervoso Alternativa B. Sistema circulatório e sistema digestivo Alternativa C. Sistema nervoso e sistema circulatório Alternativa D. Sistema circulatório e sistema nervoso Alternativa E. Sistema Digestivo e Sistema Respiratório. Sendo a alternativa correta a letra D. Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Seu filho, brilhe na OBR. Acesse nosso curso preparatório. Link, na descrição. www.prt.dev.br www.youtube.com.br Até a vista.